Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida, hoje eu quero as coisas de Deus, eu vou viver O sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar